Oi gente, eu gostei de começar mais vídeos aqui para vocês, vocês mandaram para mim pelas redes sociais mais um vídeo do Felk, hein, isso aqui, ó, o mundo do posto do Masterchef 2, olha o canal, é o que, não confira aqui, mas não se quer ver que a gente tá aqui todo dia 7 horas, 9 horas da noite, lá também todo dia no segundo canal, 6 horas da tarde, se quer ver tudo aí, continua mandando vídeo lá pelas redes sociais, eu tô sempre de olho todo dia e bora ver se ele aqui 3, 2, 1 e play. Um dos candidatos mais curiosos do Masterchef é esse cara aqui. Salsinha? Embaixo da bancada tem. O que que acontece com ele, ele ficou muito famoso pelo fato dele ser tranquilo, meio assim, não se preocupa com nada, todo mundo não gosta dele, ele teve esse destaque aí pelo fato dele ser, é, é, é mongol, mongolão, essa é verdade, eu tô falando aqui tranquilo, despreocupado, mas é mongol, mongolão, lerdão, acorda vagabundo, acorda. A farinha tá hidratada já? Tá hidratando. Você tá hidratando? O que é o mais difícil pra você, Paulo? Eu acho que é até longe de casa. Da receita de hoje que ele tá perguntando. Puxa, cara, agora que você perguntou, as coisas tão difíceis. Eu me divorciei da minha esposa agora no passado. Agora, quando a pessoa é muito lerda, muita gente fica puta. Acontece, né, se estresse, eu sei disso porque eu mesmo sou lerdo pra caramba, eu sou bem bobaiado. E tem gente que tem um ritmo mais rápido de fazer as coisas e acaba tritando. Falando assim, cê é bobo, imbecil. Isso já aconteceu várias vezes comigo, assim, uma pessoa que parece que tem um ritmo mais rápido é o Fogaça. E o Paulo, tadinho, um bichinho vive em Hong Kong, que tão um Fogaça foi começando a pegar um meio que um ranço. Começando a ficar meio estressado. Ficou meio, pô, irritado, assim, né. Chegou uma hora, levar até meio pro pessoal. A pé, jogaram tudo pra 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 pra. Olha, o cara vem tendo bronco ali na cebola. E o Paulo bem, de bozinho lá na bandaninha. Tirando os carocinhos de São Paulo. Tá boa essa farofa, Paulo? Caralho, olha só que grosseria que o Fogaça já começou sem mudar. Com personalidade do nosso amado Paulo. Eu tô com medo do que pode acontecer. Esse aqui, Paulo estava fazendo um frango. E cinco minutos já tinham passado. E todo mundo já tinha decidido o que receita que ia fazer. com o pato, com o franguinho. Com exceção de Paulo. Paulo, o que você vai fazer? Eu ainda tô um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui pro final eu digo melhor o que eu vou fazer. Todo mundo no mezanino rindo e o Fogaça pensando. Puta vida, olha, é cada uma que eu tenho que aguentar. Cara, que profissão ingrata. Eu tenho tanta raiva de gente burra. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? Daí o Fogaça no Impulso Mazoquista, ele pensou assim. Não, cara. Eu tô com muita raiva. Mas eu tô com tanta raiva que eu quero ver até onde esse cara vai chegar. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? A ideia ainda tá um pouco abstrata. Mas eu já tenho dez minutos. Aí eu tava de raiva. Isso aí não foi alegria, não. O que a gente tá vendo é a transformação de um homem. É a loucura penetrando o véu da sanidade. Ele não é mais o Fogaça que conhecemos. Esse Coringô já era, hein? Ele pensou assim. Eu vou rir. Eu vou rir até todas as dores sairem do meu corpo. Olha essa risada carregada de sentimentos. Chega a ser pesado. Mais um pouco ele levanta e dá um tapa na cara do menino. Fala assim, acorda, cara. Ele fala assim, não, mas é meu jeito. Fogaça, tira uma faca. Fala assim, agora você vai ver qual é o meu jeito de resolver as coisas. Pega a crava, a faca do pescoço do menino, rasga pro lado. Ah, ah, Deus, câmera, corta. Cora, corta, pelo amor de Deus. Fala que tá cheio disso, né? Todo vídeo. Você matou ele. Eu fogaça assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei o meu sonho, eu não sou. Todo vídeo fica pra desejar essas coisas. Ah, os olhos saindo pra formação. Ah, testigo. Alguém tem que ajudar o Felton, né? Olha o tempo que ele tá demorando pra escolher um prato. Ele tá muito obscuro. O rapaz define o conceito de tranquilidade. Ah, sinceramente, eu acho que tá certo. Tá certo o pau. Tem que levar as coisas com leveza mesmo. Todo mundo fica assim, ai, eu vou morrer, eu vou morrer se não der certo, é o Masterchef. O pau tá pensando assim, ah, é só perder essa porcaria que eu vou pra casa. Não é mais saber de nada, não. A vida é, ela é pra curtir. Tem que aproveitar as coisas boas da vida. É um marran? Que isso? Olha que bonitinho o cozido franguinho. O cozido do bichu. É um franguinho aí, pequenininho. É bonitinho, né? Deixou de quarto o bichuinhozinho pra cima. Fez marran. Tá meio ainda ali. Só faltou colocar um dispositizinho simples, assim, no bichuinho. Aí quando fosse abrir o prato pra comer, jorrava um leite viscoso, assim, apertava, jorrava um na boca de quem tá comendo, assim, pra fazer um pequeno espetáculo ali na hora de comer pra você, né? E o arco ficou gosto. Trinta segundos. Três pratos em cima do carrinho. Bem estranho. Vamos, João! Pelo amor de Deus, Rafaela. Em cima do carrinho. Leva os pratos pro carrinho. Faltam vinte segundos. Põe estrogonofe no prato, calma. Tá, porra, Paulo loucou. Calma. Põe estrogonofe no prato, seus merdas. É um programa que realmente mexe com o ânimo das pessoas. Gente, uma hora pra fazer o estrogonofe. Vocês querem ir embora sem apresentar o prato, é isso? Vocês acham que a gente ia deixar vocês trazerem os pratos? Agora o que é que o fogaça tá de cóspede de tomar chão? Porra, tá acontecendo aqui. Essa aqui não foi a única vez que a paula ficou mais assim alterada. Mais furiosa do que o normal. Nessa aqui, esse cara tava fazendo um bolo. Começou a inventar roda, né? Porque o bolo é básico. É simples, você pega ali fermento, farinha de trigo, ovo. Agora, esse cara botou ali ferimento de farinha de centeio, raspa de pau seco de baunilha. Isso mexeu com a paula, né? Ela levou pro pessoal. Pelo amor de Deus, fazer coisas que você saiba fazer. Sabe quando criança faz um bolo? Areia, terra, é a mesma coisa. Se você não tem fermento em pó, baunilha, não faz um bolo. Que p*** é essa, meu? Ela agachada e me esculachando o cara é meio diferente, né? Por que você não para de ser tão burro? Por que você não pensa em formas de tentar parar de ser tão burro? Pelo amor de Deus. Você ser humilhado pela pessoa de igual pra igual é uma coisa. Olhando nos seus olhos, agora a pessoa tá sentada te estourando, você olhando pra baixo, assim. É que nem uma criancinha, tá ligado? Tá ficando meio mal. Que p*** é essa, meu? Olha, ela ficou tão p*** que ela começou a falar a linguagem das ruas. P*** é essa, já ou tá boscando? O cara tá pensando assim, caralho, nunca devia ter saído do Dota. O mundo fora do meu computador é muito cruel. Chegar em casa, eu vou maratonar One Piece. E aí, gente? O que é isso? Serol? Serol. Tá, então não é um frango defumado. Porque pra defumar, você precisa fumaça. É só o nome. É, a gente não quer só o nome. É, eu sou em teoria, assim. É um jeito de ver as coisas. É, assim, é um ponto de vista. É uma ideia abstrata. Esse cara, bicho. Creme de leite, vai sour cream. Então não é nem um estrogonofe e nem frango defumado. A carinha desse chupingo aí, o bichinho tá judeadinho. Ele não sabe o que quer também. Tá confusa a carinha dele, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Bom, vamos ver o resultado, né? Eu só esqueci de um ingrediente, que foi o sal. Ah, esse cara, ele tá tira, né? Eu esqueci do sal, né? O que dá gosto no bagulho. Eu que disse isso, o peixe também. Isso aqui é péssimo. Tá sem tempero, gordurosa. Tá vendo essa avental aqui? Não é seu. Tá vendo esse daqui? Vem pegar aqui, japonês. Vem pegar. O japonês chegar a fazer... Abre a tua casa, japonês burro. Vai se f***. Bom, isso não é sushi. Não, foi uma tentativa, né? Mãe, quer que ele não meia barato? É, pra mim é. Ah, tu tá bom. Que importante é o que tá no teu coração. Poderia ter um arroz. Só um arroz que é diferente, mas... Só isso? É, é tudo, né? Quase, né? Isso pra você é um sushi. Ele, quando você pega uma peça de sushi no japonês, ele cai assim. Tudo, num pedaço. O outro tava melhor, né? O outro tava mais compacto. Esse cara metendo louco tá pedindo pra tomar um tapa na cara, não tá não? Entrega um peixe velho desse enrolado no insufilme. A alga toda trouxa, escorrendo o pingão ou o arroz. E pagando o bronco, falando assim, não, às vezes é bem. O sushi pode ser feito de várias formas, de várias maneiras. Se você não sabe disso, fazer o quê? O arroz tá um pouquinho diferente, ué. Qual que é o problema? Isso é o sushi brasileiro, não tem nada a ver com sushi japonês. É, é tudo, né? Quase, né? Ou seja, isso... Esse cara aí não é aquele cara que apareceu no primeiro vídeo de Masterchef? Há sete anos atrás que eu fiz? Que eu tinha entregado aquele burfo. Esse cara é o maior troll que já passou no programa. Ele voltou, mano? Aí tinha o Natal, né? Você conforta a pessoa, reconforta com as suas refeições. É uma forma de abraçar as pessoas, deixar as pessoas felizes. Esse aí não, ele cozinha pra deixar os outros mal. Usou a terminar de comer e falar assim, puxa... Só pra zoar, só pra... Isso aqui tá me lembrando o quanto que a vida é injusta. Sabe o que eu fiquei pensando, gente, agora? Que ao invés dessas pessoas quererem entrar pro Masterchef, elas não se dedicam pra entrar na seita. Porque eu penso, poxa, se elas tivessem na seita, Elas estariam com seus corações tão livres de qualquer conflito Que elas não se submeteriam a serem julgadas por jurado. Aliás, elas não seriam julgadas por ninguém. É assim que a seita nos toca. Porque na seita ninguém julga ninguém. Elas teriam encontrado a paz. Puxa... Mas é isso daí, né? Cada um tem seu direito de errar. Cada um tem seu direito de cometer erros. É, toma cuidado não vocês aí, viu? Até a próxima. É, vocês estão percebendo, né? Todo final de vídeo, O Felca coloca alguma coisa sobre a seita ali, hein? Eu sou blindado, mas vocês aí que não são blindados Vão cair nessa, hein, mano? Vocês daqui a pouco vão estar na seita do Felca aí. E eu não sei o que vai acontecer, hein? Será que o Felca é um anticristo? Não sei. Tomem cuidado aí, pô. Comenta se achar nesse vídeo aí, galera. Isso aí foi o fundo do poço da Masterchef 2 lá no canal Felca. Comenta se achar nesse vídeo. O canal Felca é o meu link aqui na descrição. Deixa o like lá também. Se você quiser participar da seita do Felca, aí é problema se... Deixa o like lá, se inscreve lá também. Se inscreve aqui se você é inscrito. Continua dando vídeo lá para ver o sucesso aqui na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tamo junto, mas falou e tchau.